Oi, pessoal! No nosso vídeo dessa semana, eu vou falar sobre coleta de dados, o que significa essa fase do seu estudo e como você poderá fazer. Eu trouxe quatro exemplos para a gente identificar aqui em cada um quais foram as técnicas de coleta de dados que eles utilizaram aqui em cada estudo a partir do objetivo que foi definido. Então, estou aqui com o primeiro exemplo, um trabalho sobre obstáculos na assistência de enfermagem à pessoa com diabetes. Então, um trabalho desses autores aqui. Aqui no resumo, a gente já vê o objetivo do trabalho, que é descrever os obstáculos vivenciados por enfermeiros na assistência à pessoa com diabetes. E aí, aqui, eles já colocam o método. Eles dizem, é uma pesquisa qualitativa com 15 enfermeiros em um hospital de ensino do Rio Grande do Sul. A coleta de dados ocorreu entre outubro e novembro de 2019, produzida por meio de uma entrevista semi-estruturada. Então, quando os autores já falam em coleta de dados aqui, o que é que eles estão querendo dizer? O que é que isso significa? Os dados, eles são todas as informações que os autores precisam para atender a um objetivo que está aqui em cima. Então, veja que você define o objetivo do seu trabalho e, a partir daí, você vai pensar como é que você vai coletar dados para responder a esse objetivo que está aqui. Para descrever aqui os obstáculos vivenciados pelos enfermeiros, o que é que eles precisam? Eles precisam de informações. E são exatamente essas informações que serão geradas por meio dos dados que eles vão coletar. Quando você define o objetivo do seu estudo, você precisa já saber como é que você vai coletar esses dados que atendem a esse objetivo. Aqui no resumo, eles colocam de uma forma bem sucinta, como foi que eles fizeram isso, mas a gente vai ver que lá na metodologia eles vão detalhar bem como foi feita aqui realmente a coleta dos dados. Então, eles colocam o que foi feito aqui por meio de uma entrevista semestruturada, que é aquele tipo de entrevista onde você vai relacionar os principais tópicos, mas você pode alterar esses tópicos, incluir novas perguntas ao longo da conversa. A gente tem um vídeo aqui no canal já falando sobre isso. Eu vou deixar a indicação aqui caso você precise ver qual a diferença do entrevista estruturada para o entrevista semestruturada. E aí aqui ele fala basicamente isso, como foi que ele coletou. Só que quando você vai para ler a metodologia aqui do artigo, você vai ver um detalhe maior sobre essa coleta. Então, é sempre importante você dar uma olhada, além do resumo, como foi que a pessoa fez a coleta de dados no trabalho, para ver se encaixa no que você está querendo também, você lê também a metodologia. Então, a gente vem aqui na página 3 do trabalho, e aí quando a gente vem, a gente percebe que eles entram aqui falando que é uma pesquisa qualitativa realizada em um hospital, os participantes do estudo foram enfermeiros, então você precisa dizer com quem você coletou esses dados, você precisa dizer como essas pessoas foram selecionadas, então qual o critério que esse enfermeiro tinha que ter para que ele entrasse aí no seu estudo. Eles colocam, estes foram selecionados a partir dos seguintes critérios, ser enfermeiro da unidade há mais de seis meses, então você vai colocando aqui os critérios que a pessoa precisa ter para fazer parte do seu estudo. E tem critério de exclusão? O que é que a pessoa, se a pessoa tiver determinada característica, ela não vai participar do seu estudo? E aí eles colocam, como critério de exclusão, foram considerados enfermeiros em licença de saúde ou férias, então, ou seja, estes daqui não vão participar do meu estudo, né? E aí eles colocam aqui que participaram 15 enfermeiros, é possível sim fazer a entrevista com cada uma, as entrevistas individuais, eles vão fazer, por quê? Porque é um número pequeno de pessoas, então a coleta de dados por meio da entrevista, ela é viável, você tem que pensar nisso, quantas pessoas você vai querer que respondam o seu trabalho, e aí você vai ver a melhor técnica de coleta de dados para isso. Depois eles colocam aqui, né, que a técnica de coleta de dados foi entrevista, semestruturada, como eu já falei, elaborado um guia contendo perguntas abertas e fechadas, então é importante você dizer isso, que tipo de pergunta, que tipo de questão tem nesse instrumento que você vai coletar os dados. As entrevistas foram desenvolvidas individualmente, em horário previamente definido com os participantes, contem o passo a passo da sua coleta de dados. Então, como você coletou esses dados, na sequência do que os fatos ocorreram, você precisa colocar aqui na metodologia. Então, eles disseram que foram aqui realizados em uma sala reservada no hospital, conforme a escolha do entrevistado, a primeira pergunta aberta foi essa daqui, posteriormente seguida de outras perguntas, as 15 entrevistas foram gravadas, resultando em arquivos de áudio, e logo foram transcritas na integra pela primeira autora, ou seja, aqui, pessoal, na sessão da metodologia, vocês precisam explicar com detalhes como ocorreu a coleta. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente já está dando para perceber que a coleta de dados, ela depende totalmente do objetivo do trabalho, e de quantas pessoas vão participar do estudo. Quando você pensar em elaborar um projeto de pesquisa, um artigo, a sua monografia, uma dissertação, uma tese, e definir o objetivo desse trabalho, então, e com quem você vai fazer, você já deve pensar nessa parte aqui, que é a parte da coleta dos dados. Como é que você vai coletar, quais são as técnicas que são mais indicadas, o instrumento que você vai utilizar nessa coleta. Vamos aqui no segundo exemplo, e aí nesse segundo exemplo, tem um trabalho sobre metodologias ativas, as evidências na formação continuada do docente no ensino superior, e a gente já vai ver aqui que eles utilizaram duas coletas para os dados. Eu tenho aqui que o objetivo do trabalho é analisar as contribuições da formação continuada de docentes na utilização de metodologias ativas com graduandos, e aí eles colocam que o trabalho teve uma abordagem qualitativa, então, que é profundidade, não usa técnicas estatísticas para análise dos dados, e foi construído por meio de duas vias de coleta de dados. Então, veja que já foi diferente da primeira. A primeira ali, os autores analisaram que a entrevista, ela era suficiente. Aqui, eles já fizeram dois tipos de coleta de dados, quais foram? Entrevista com quatro docentes e quatro grupos focais de 28 graduandos. Então, olha que é duas formas diferentes de analisar os dados. E aí, pessoal, quando a gente define aqui a estrutura básica da pesquisa, que é a questão do problema de pesquisa, o objetivo do trabalho, então, isso aqui já é o passo seguinte, porque para você definir essa coleta de dados, quando você vai definir, você entende a viabilidade do seu trabalho. Então, será que eu realmente consigo aplicar uma técnica de coleta que vai atingir o objetivo do estudo? Você já percebe se o seu trabalho, ele é viável ou ele não é viável. Então, por isso que é importante, desde o início, você entender como é que você vai coletar aqui os dados do seu estudo. Então, essas técnicas que a gente está vendo aqui, nesse trabalho, como a gente viu também no primeiro exemplo, são técnicas de pesquisa qualitativa, que é um tipo de pesquisa que requer um aprofundamento maior. Então, ela não vai utilizar a linha estatística na análise dos dados. Quando a gente vem aqui para a página 6, então, vai agora explicar aqueles mínimos detalhes. Então, no resumo, você coloca de uma forma ali bem simples. Agora, quando chegar aqui na metodologia, explique o passo a passo como foi que realmente você coletou esses dados. Ele coloca, os autores colocam que a coleta de dados foi feita por meio de duas vias, a entrevista semi-estruturada com quatro docentes e grupo focal com estudantes de quatro cursos. Os docentes que participaram da pesquisa atenderam os seguintes critérios, foram aqueles que a gente viu no exemplo passado, que tem que ter o critério de inclusão, o critério de exclusão. Então, você coloca, sempre explicar direitinho aqui na metodologia como foi. Os quatro grupos focais foram constituídos por estudantes do curso correspondente ao professor entrevistado. Um grupo focal teve seis estudantes, dois grupos, sete estudantes, e um grupo, oito estudantes. Então, no grupo focal, como é que você faz aqui? A gente tem um vídeo também aqui no canal falando sobre o grupo focal. Vou deixar a indicação também aqui para vocês. Então, no grupo focal, os autores, como é que eles fazem? Eles convidam pessoas para participar da discussão sobre um determinado assunto. Ele faz ali um círculo, né? E ele vai conversando com aquelas pessoas sobre um determinado assunto. Então, geralmente, no grupo focal, os participantes possuem alguma característica em comum. Nesse caso aqui, a gente está vendo qual é a característica comum dele. A gente está vendo que são estudantes. E aí, pronto, eles desenvolveram com essas duas técnicas de coleta de dados, eles vão escrever, coletar esses dados aqui, analisar, e vão escrever aqui os resultados que eles chegaram para quê? Sempre visando atingir o objetivo do estudo deles, né? Que já está aqui logo no início do resumo e está também na introdução do trabalho. Aqui, pessoal, no terceiro exemplo que a gente vê, a gente já tem outra técnica de coleta de dados. Aqui, a gente vai ver que eles fizeram a observação. Então, eles colocam aqui, então, quando a gente vê aqui na página 3, a gente vai ver o detalhe, aqui que ele vai escrever no método do trabalho como foi feita essa observação. Também é uma pesquisa qualitativa. Os instrumentos utilizados para coletar os dados, nota de campo e observação participante aberta. Assim como entrevistas informais. A técnica de observação participante entende-se como quando o participante é parte dos eventos pesquisados e a observação aberta. Quando o observador é identificado, os sujeitos sabem que estão sendo observados. Então, é o seguinte, quando você faz uma observação, você precisa ver, ouvir e examinar fatos ou fenômenos. Você vai examinar o comportamento natural das pessoas naquele ambiente que você está. Então, você tem que ir para um determinado ambiente e observar o comportamento daquelas pessoas. E aí, você vai escrever aqui, o local no qual foram realizadas as observações foi um programa socioeducativo. Então, explique direitinho qual era o local, o que essas pessoas estavam fazendo quando você desenvolveu a sua observação. E os autores colocam, os procedimentos realizados consistiram, primeiramente, em contratar o local, explicar a proposta e receber autorização. Então, isso aqui é importante você explicar. Foram realizadas sete observações. Olha como eles coletaram os dados. Por meio de sete observações e aproximadamente duas horas e vinte minutos cada, todas no período da manhã, uma vez por semana. As oficinas observadas foram oficina psicologia, artes, balé e judô. Após cada observação, foi feito o registro nas notas de campo. Então, isso aqui é o que você precisa fazer para explicar como você coletou os dados do seu trabalho. Essa informação é muito importante. Por quê? Porque por meio dessa informação que você está colocando aqui, uma pessoa pode replicar o seu estudo futuramente em outro local. Então, você tem que dar condições para que as pessoas que estão lendo o seu trabalho entendam como você fez. Então, na pesquisa qualitativa, a gente poderia coletar também uma outra forma de coleta de dados que eu não coloquei aqui um exemplo, que a gente já tem um vídeo aqui no canal, seria por meio de documentos. Então, você também poderia fazer isso, né? Como, por exemplo, você analisar relatórios, arquivos. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo, o link de uma pesquisa documental para você ver também se essa seria uma forma adequada para você coletar os dados aí do seu trabalho. E aí a gente vem agora para o último exemplo, nesse último exemplo, eu tenho um trabalho aqui dessa autora, um trabalho sobre perfil e perspectiva profissional de alunos, certo? De uma universidade. E aí a gente vai ver aqui na página 16, e aí a gente vai ver aqui a autora explicando sobre a metodologia do trabalho dela, e ele coloca, né, levantamento através de questionário adaptado aplicado aos discentes do curso, né, de uma universidade. O instrumento utilizado para compilar os dados foi uma pesquisa de 15 questões que se iniciam com o perfil de estudante e perspectiva com a profissão. Explique como é o tipo desse questionário, aqui ela utilizou a escala do tipo Likert, que a gente também tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse tipo de escala, onde eu mostro vários exemplos, você pode ver também. Foram realizadas, disponibilizadas questões de múltipla escolha, né, então é a questão de perguntas abertas e perguntas fechadas, então um tipo de pergunta fechada é questão de múltipla escolha, e aí ela diz aqui que foi aplicado através de um questionário no Google Forms, a pesquisa adaptada dos estudos realizados por, e aí ela coloca dois estudos. Então é o seguinte, se você vai montar um questionário para você aplicar com muitas, muitas pessoas, e esse questionário, ele é baseado em outros estudos, ou seja, eu peguei algumas perguntas que já foram aplicadas por outros autores, então eu preciso escrever isso também aqui no método, porque o meu instrumento de coleta de dados, ele já é adaptado de outros estudos, então outras pessoas já fizeram aquelas mesmas perguntas no estudo delas, então você cita os autores aqui. Então a caracterização da amostra, explique, né, são alunos matriculados em diversos semestres, aqui na frente, ela vai colocar quantas pessoas responderam, então a população em que foi aplicado o questionário são discentes do curso Ciências Contábeis da Universidade Federal de São Paulo, onde foram obtidos uma amostra de cem discentes. Então fazendo a coleta de dados com questionário, você tem possibilidade de atingir um número maior de pessoas, então se realmente você quiser fazer uma pesquisa com muita gente, o questionário vai ser adequado para você coletar os dados. Então a coleta com questionário, você apresenta as mesmas questões para todas as pessoas, então não tem essa possibilidade ali que tem na entrevista, de você alterar alguma pergunta, incluir, deixar de fazer alguma pergunta para uma pessoa, o questionário ele não vai lhe dar essa possibilidade, porque são as mesmas questões para todo mundo. Então o questionário ele é muito utilizado em pesquisas amplas, que são aquelas onde você quer que muitas pessoas respondam, no caso aqui da autora, era uma pesquisa, né, com o que ela fez aqui com cem estudantes, ela poderia ter feito até mais, então depende muito de quantas pessoas, né, ali estão disponíveis para participar do estudo. Ok, pessoal? Então aqui no vídeo hoje a gente viu coleta por meio de entrevista, vimos por meio de grupo focal, de observação e de questionário. Um abraço e até a próxima!